Música Estamos com Patrícia Iglesias, ela é presidenta da CETESP de São Paulo. Patrícia, tudo bom? Tudo bem. Eu queria que você falasse um pouco sobre a tecnologia limpa e a energia limpa dentro do poder público, dentro do estado de São Paulo. Pois bem, nós temos que evoluir muito nessa temática ainda, as novas tecnologias, a energia limpa, ainda não faz parte da nossa matriz energética, no que diz respeito aos prédios públicos, mas a boa notícia é que a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, hoje no estado, na atual gestão, tem feito um trabalho bastante amplo nesse sentido, para que nós possamos ter uma mudança na matriz energética dos próprios prédios públicos. Porque nada melhor do que dar um exemplo na área pública, para que ele possa ser fomentado também na área privada. Então a ideia é aos poucos ir substituindo essa matriz de energia nos próprios prédios públicos, em especial na nossa área, que é a área de meio ambiente. Como é que você vê a tecnologia distributiva e o consumidor, ele próprio captar a energia para poder ele consumir essa energia? Dentro da sua visão de poder público, como é que você vê isso? Bem, eu acho que é fundamental, porque o consumidor, na verdade, ele também dá a sua contribuição, inclusive poderia devolver isso na própria rede e ter um benefício do ponto de vista do seu consumo e da sua conta. Então tudo que vem sendo trabalhado nesse sentido, tem que ser incentivado cada vez mais no que diz respeito ao próprio estado de São Paulo. E essa é a tendência, inclusive. Você acha que o consumidor brasileiro, ele vai ver isso como a lado de sustentabilidade ou com o lado de economia? O que você acha que vai pesar mais aí dentro da cultura que a gente conhece no Brasil? Olha, na verdade, eu acho que nós temos que pensar que sustentabilidade não é só sustentabilidade ambiental. A sustentabilidade tem que ser ambiental, social e econômica. Esse aspecto econômico, ele é muito importante também, ele não pode ficar de lado. Então mesmo que o consumidor olhe para o aspecto econômico, ainda assim a equação é válida. Nós não devemos deixar de lado o aspecto econômico, ele também é importante. Se não houver viabilidade econômica numa série de atividades, nós não vamos evoluir. Então vamos trabalhar pela viabilidade econômica também. E São Paulo sofreu muito com o problema da falta de abastecimento de água, por conta da escassez de chuva. E hoje em dia, com a energia solar, a gente passa a olhar para o céu contra os olhos, porque na vez de esperar a chuva, a gente começa a esperar o sol para poder ter esse abastecimento de energia. Você acha que isso demora para entrar dentro da consciência das pessoas? Bem, eu acredito que tem que ser feito sempre um trabalho de educação. A educação, ela é fundamental na temática ambiental. Se nós não mudarmos a cabeça das pessoas, nós podemos ter à disposição uma série de novas tecnologias e muitas vezes elas não serem aproveitadas na sua totalidade. Então isso sim é um papel do poder público, das políticas públicas, de estarem sempre incentivando, mostrando esse lado positivo, educando. Mas nós temos que entrar sempre na linha do que é o equilíbrio. A sustentabilidade, eu resumo na ideia de eficiência. Eu tenho que buscar algo que é eficiente. É eficiente do ponto de vista ambiental, é eficiente economicamente, é eficiente socialmente. Aí nós estamos no caminho certo. Então, ok. E qual é o futuro que você almeja para a CETESB nos próximos tempos, dentro desse patamar de tecnologia descompetida? Olha, a CETESB trabalha muito hoje em termos de inovação. Então nós queremos muito aquilo que é inovação, em especial em temas como gestão de resíduos, deixar de aterrar tudo para pensar em inovação, em novas tecnologias, em geração de energia a partir de resíduos. Tudo aquilo que tem de novidade e que pode trazer mais eficiência. Então nós esperamos uma CETESB sempre de portas abertas para receber os empreendedores, para que o licenciamento também seja algo a auxiliar essa atividade econômica e assim nós possamos avançar no nosso estado de São Paulo. Agradeço, Patrícia. Eu que agradeço. Agradeço, monstrosos detalhamento e a grande maioria. Agradeço, muito obrigado. Obrigado! Aplausos